E ai, já vamos para a rune de novo. E ai ta ai o Rino Rumble, que é esse joguinho do rinoceronte roxo. Sim, o jogo 2000, lembra disso? Não se enganem, esse chifre que ele tem é só de feite. Se você bater uma coisa com um chifre, você que morre. Esse jogo me deixou muito tiltado. É muito importante. Também, telegames. Teremos telegames em um pouco. Vamos aproveitar essa escenação. Eu quero ir para o Rumble Jungle Party. Oh, sim. Parece louco. Quem diria não? Quem diria não para isso? É uma festa. Uau! 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 Yummy, yummy, chilis, chilis. Parabéns aos chilis. Foi uma boa mudança. Olha. Oh, não. Ah, braço. Isso ai, o setup ao vivo. É assim que se faz. Shoutouts para Cobre Atom ai. Melhor maratona de jogos de todos os tempos. Falando em Cobre Atom, eu estou precisando de sublimitar esse joguinho ai do rinoceronte que ele é muito bom. Olha, olha. Isso é um cara muito terrível. Isso é um cara maravilhoso. Ah, agora corrigiram. Agora dá para ver o título todo do jogo. Beleza. A moral da história é de ficar hidratado. Sim. Remindem-se de ficar hidratado, todo mundo. Há 9 ou 6 horas de maratona ou algo assim. Deve ter tido cerca de 3 ou 4 minutos no ar. Vamos lá. Deve ter cuidado e fique hidratado para mim. Ok, então o tempo de não começar até eu entrar no primeiro nível. Então eu vou fazer o setup. E, estamos prontos para descansar? Estão prontos para descansar? Estão prontos para descansar, Chad? Vamos lá. E esse é o joguinho. Você é o rinoceronte. Você pode atirar. Atirar dá tipo 1 de dano, se não me engano. Bichos que não sejam bizarrinhos precisam de 2 ou 3 hits. E se você tem outro ataque que é basicamente você pular e apertar para baixo. Que ai ele vai cair mais rápido e dá um impactozinho no chão. E se você acertar o inimigo com isso, você mata de vez. Como ele fez ali com o macaco. E... É isso. Jogo bem simples. E ai, achou a cachoeira para beber água. Passou de fase. Uma coisa a ter em mente durante essa corrida. É que o Rhino tem um monte de controle sobre seu jump. E, finalmente, você tem um monte de controle sobre seu jump. Um pouco. Winner, você conhece os específicos disso? Não muito bem. Eu não sei o pb dele. E eu não sei se mais alguém além dele faz pijão disso. É para ser bem sincero. O jogo também tem esses... Barquinhos. Vai ter uns carrinhos, uns aviões. Onde você... Fica em cima e basicamente anda para a direita. Eu não entendi muito bem qual era a ideia que eles tinham por trás disso. Mas é basicamente... Geralmente, com qualquer plataforma em jogos, sempre tem alguns jump que você precisa fazer, então... Exatamente. Também, um desenho revolucionário aqui, indo para a esquerda. Uou! Você não consegue... Que é inovadora. Ao invés de ir para a direita, você vai para a esquerda. Que deixa as pessoas meio... Desnorteadas. Eu gosto desses. Há 360 deles. É, um jogo inovador, né? Trouxe uma... Uma nova abordagem ao gênero. Claramente, jogo do ano. Eu acho que é. Eu não posso realmente dizer nesse... Vamos lá, saia lá. Esse jogo é muito finico quando se trata de plataforma e detecção. E, oh, sim. Eu acho que teve ali que matar o inimigo. Porque, como eu falei, se você encostar no inimigo, você morre. E você volta para a última plataforma onde você estava. Se você morrer três vezes, você... Você dá um game over. Que não é muito punitivo. Você volta para a mesma fase. Não muda nada. Você pode dar infinito game over. Sem problema. Aí, oh. Outra... Achou ali um... Um hipopoto para ajudar... Para usar o... Sei lá o que era aqui. É que ele é um rinoceronte descolado, né? Então, ele usa óculos escuros. Ele também se preocupa um pouco com... Com a visão, né? Porque... Nesse sol aí é bom... Não... Proteger os olhos, né? Sempre bom. Além de se hidratar, você precisa proteger os olhos. O jogo passa uma mensagem. Não é qualquer jogo, velho. Nice. E... A entire soundtrack use only three... Of the Game Boy Color's four sound channels. So... Jumping and running and... Other shooting sound effects will not interrupt the music. So, shoutouts to that for sure. Can we get perfect pillars? Yes, we can. Nice. Those are really tough. Hitboxes in general are really large. They are. Those bunco make from the work of the game. No big red mode. OK AND That right there, it's really quick. sónning a little jump on the edges. For me, first of the trying. igan to hitboxes in different uniforms. Of course I accidentally caught it. In and the way, someone turns and will really keep their 했어요. I got a little big power so easy in different schools with that stuff. Now this game is a little bit easier. All in the way because he hitboxes are so large... Mas, infelizmente, a morte não é muito culpável É bem legal, se você não game mais E mesmo então você só vai voltar ao começo do nível que você estava E esses níveis passam rápido, como... Essa corrida tem uma estimativa de 16 minutos, tem 18 níveis, sim, mas... Eles são, principalmente, muito curtos Muitas vezes Exatamente Save para um... Menos de um minuto por leve Vamos lá em um pouco E essa é uma das fases mais complicadas, e mesmo assim vai rápido Não se preocupe Porque muito bicho voador é horrível pra passar E quando você morre, você já volta no lugar que você estava? Sim, eu acredito que é E quando você morre, você já volta no lugar que você estava? Estou tentando entrar lá Você volta pra... Meio que a última plataforma que você estava Meio que o último lugar safe, digamos assim Sim, provavelmente vou perder todas as minhas vidas no próximo nível, só para começar com as minhas vidas Ou a cave 3, porque eu não confio em mim Basicamente ela tá explicando ali que... Mesmo que ele morra Ele volta na próxima fase com... Vida full, então não importa muito ficar morrendo Contando que você não deu game over, tá tudo certo Aí, deu game over, não tem problema Voltou de onde eu tava Outra fase aí de ir pra esquerda Dessa vez usou o carrinho ali Eles são basicamente uma sala de booster portável Para o seu Rhino Só como eles vendem no meio de 70 No caso ele só usou o carrinho pra poder conseguir acessar um lugar mais alto Ah sim, isso é bastante consistente pra mim Ele vai tentar subir Mesmo o jogo dizendo que não dá pra subir Ele vai tentar subir Aí foi A primeira fase Easy Os famosos subpixels aí Também chamados de RNG É um dos poucos skips, vamos dizer assim, que tem no jogo inteiro É só aquilo É só jogar Ah, eu gosto que tem cachoeira numa caverna de lava Do nada Certo, se eu for muito rápido Nessa direção, nós também podemos despawn um bat Right there This game is very prone to despawning things Fortunately, nothing important, usually, as far as I've experienced What exactly determines a despawn? Uh, usually too much on screen This game lags fairly easily, as you will see in... Clouds 1 But... For the most part, it's pretty reasonable I'm taking intentional deaths here, so I can jump through enemies Ele tá se matando pra... Pra... Pra poder... Passar pelos inimigos Passar pelos inimigos É um damage boost um pouco diferente, onde você morre pra fazer o... Pra ter os iframes Too bad Tá ok, foi a manipulação orange Exatamente O Yuxin falou ali de seleção de fases, que é uma revolução Mas... Eu corro um jogo de Switch Que não tem seleção de fases E é uma merda pra praticar porque não tem seleção de fases de jogo E tem 4 fases só Pois é, pra você ver como esse jogo estava à frente do seu tempo Falava já sobre questões importantes como proteger os olhos dos raios solares Se hidratar e ir pra esquerda Além da seleção de fases Além da seleção de fases Se hidratar e ir pra esquerda É também bom ter bastante de dormir E é isso que fazemos no meio da corrida Ele dormiu um pouco porque já estava meio cansado né Depois de tanta fase Importante descansar Mas nós acabamos o nível antes disso acontecer Entrou? Oh 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 Yeah Yeah Eu vou usar isso para deixar ele passar E foi um bom snow, que são algumas coisas Não é ruim Não é ruim Não é ruim Isso é Isso é muito complicado Para navegar Ah Agora Kurt quer dizer que esse nível é Oh sim Isso é uma revolução Não tem muito o que falar, realmente, muito da frente. Esse é um dos níveis onde o desafio vem de tentar coletar todas as frutas sem tocar as flutas. Há muitas flutas para terminar o nível em todo lugar. Mas também há muitas frutas muito perto das flutas. E se você tocar um flutas, você instantaneamente finaliza o nível e você tem que começar o mundo de novo. Se você quiser coletar todas as frutas. Sim, eu acredito que há duas frutas em cada nível, 1 e 2 de cada mundo, e 3 em cada nível. Então há 42 frutas no jogo, e se você coletar todas as frutas, quando você terminar o nível final, você realmente tem que pegar todas as frutas escondidas. É bem chato você pegar elas, uns pulinhos meio chato de fazer. Mas graças a Deus ele está jogando no modo N%. E isso é a música de título com um layer de música extra adicionado sobre isso. E então se você fizer a matéria, desde que cada... Cada track no jogo, além do que a tela de título, tem 3 instrumentos. A tela de título, na verdade, usa apenas 2 instrumentos. O que é um espetáculo incrível. E eu só queria chamar o Jeroen Tell por isso mais uma vez. Ele é incrível. Ele faz esse chip cantar. É provavelmente a melhor maneira de descrever. Se não me engano, ainda vai ter mais um mundo depois dessa coisa aí. Sim, você está na esquerda. Vamos fazer com suas estradas. Então, eu vou correr em um momento muito estranho... Ah, cara. Eu tenho que ir short hop lá. Aqui vamos. Eu vou correr em momentos muito estranhos, nessas frutas. Na verdade, eu provavelmente deveria ir lá e ter a vida extra. E que é porque... Quando você está indo na terra, Às vezes a terra catche você e mantém você. Então, é só para que você saiba em uma parte de terra. E a game não decide que eu estarei na terra. Então, você pode ir lá e estompar essa pessoa. Bem, uma coisa que eu ainda não explico ainda é estompar. Então, eu acho que estompar deals 1 dmg per frame. E você tem que ser que você está segurando no d-pad para executar a estompar. Sim, e você tem que estar segurando a estompar a estompar. Ou você vai pegar uma estompar. Exatamente. Agora, se não me engano, ele já está no final. Porque... Essa fase aí, onde você tem o aviãozinho. Só que como nesse jogo, tudo faz com certeza muito sentido. Ele vai estar evitando alguns inimigos meio... Não muito ameaçadores, como esse balão. É muito perigoso esse balão, ele tem que evitar esse balão. E esse outro balão, ele também tem que evitar esse balão. Porque balões são extremamente perigosos. O chifre é de enfeite, não é possível. O chifre é de enfeite, não é possível. Sim, eu vou apontar. O chifre é de enfeite. Sim, esse é o chifre é de enfeite. O chifre é de enfeite. É muito bom. O chifre é de enfeite. O chifre é de enfeite para a metade da população brasileira. E a razão que estou passando aqui é por causa das frames de lag. O chifre é de enfeite. O chifre é de enfeite. Sim, esse é o exemplo perfeito de porquê você não quer morrer em gelas. se você puder ajudá-lo. Um mais perfeito de piscina lá. Aqui nós vamos. E... E lógico, tem uma cachoeira no céu, né? Eu não decidi se... Ok. Eu vou te dizer o que. Eu só vou... Se tempão não vai ter uma cachoeira. E eu vou te dar uma cachoeira? Olha o que longe ele me leva. Isso é terrível. Eu tenho que ser cuidadoso de não entrar na cidade aqui. Porque isso vai te dar uma cidade se você estiver em gelas. E se você reenter um mundo que você já completou, você tem que regrinar o mundo inteiro. Hum, hum. Eu não faço isso. Infelizmente, nós temos passagens para recuperar esses passagens se precisamos, mas... Isso é verdade. Espero que não. Eu perguntei a confiança de não escrever nenhum de passagens. Então... Ok. Eu perguntei que eu tenho que estampar com esse cara. Essa é uma maneira de fazer isso. Mas, sim, esse é um... definitivamente o mundo mais desafiado, em minha opinião. Eu tinha algo mais que eu ia mencionar, mas eu não lembro. Oh, sim. Cards tem um pouco de uma estratégia para me tentar. E eu vou tentar. E se isso não vai pôr, eu vou ir para o balão. E eu vou fazer alguns tempos primeiros. No próximo... No próximo... Level. Sim, sim. Esse level tem um... 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 Outra fase de ir para a esquerda. Só que agora no céu. Então, sim. Eu vou... Um... 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 Errou ali, mas como eu disse, o game over só volta para o início, está fácil não ter problema nenhum Vocês só vão ter que ver esse jogo mais um pouquinho Um monte de saltos certos Ok, então, uma vez que chega debaixo da lua, só passe e passe o salto Ok Agora Ok, nós temos mais um filme disso E... E... Aí, conseguiu E aí Cheguei a tempo do fim Na minha vida, sim Eu nunca fiz isso antes E esse foi o joguinho do rinoceronte roxo que queria se hidratar Eu me emocionei aqui Você vê como ele está feliz ali nos créditos Então, galera, lembre-se sempre de se hidratar, porque hidratar traz a felicidade Se eu coloquei todas as 42 frutas e submite isso como um joguinho para os líderes, você vai ter um recorde de todo mundo gratuito Ninguém completou a run de todas as frutas, então WR Free para quem quiser Eu não sei Então, se você quiser me acertar, acertar o cartão Que bom, eu só acho para acertar, porque o joguinho Meu Deus E... 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 Forra... Braca... Ensou gaat... Você pode ser certes. Um... E... Meza... Música 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 aqui, todos na audiência, todos no chat, obrigado a todos por estar aqui e se inscrever no próximo domingo, domingo de noite, dependendo de onde você está nos EUA, pode ser domingo ou domingo de noite, dependendo da sua localidade no mundo, e eu espero que você continue donatando, continue assistindo, spread the word, obrigado a todos por estar aqui, e uma vez mais, eu fui WinterBeat, agradecendo todo mundo, em qualquer horário que você estiver no mundo, cuidado!